Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim fazer o unboxing dessa caixa da Amazon daquele Book Day que teve aquela promoção e eu acabei pegando alguns livros, mangás, quadrinhos e eu mudei também a posição de gravar, sempre gravava ali no cantinho, agora eu vim aqui no meio, não sei se vai ficar melhor ou não mas parece que a iluminação natural tá ajudando mais. Ainda vou abrir a caixa, eu tô super ansiosa pra ver o que tem aqui. Agora eu vou dar uma segurada, não vou comprar nada tão cedo, eu comprei o que eu mais tava desejando, eu peguei um livro, eu tava ansiosa pra ler, Mulheres Perigosas, é um livro de contos, tem vários escritorios aqui bem conhecidos e entre eles esse livro da editora Leia. Peguei também Ruínas, um quadrinista que eu gosto muito, o Victor Cooper, eu li Pau e Pedra dele, eu gostei muito, eu peguei autógrafo dele na Comic Con, então foi bem simpático e eu tô super ansiosa pra ler essa HQ. Eu peguei, peguei a Akira, que fazia tempo que eu tava querendo, finalmente eu consegui comprar, comprei por 30 reais na Amazon, compensou bastante, eu acho que mais do que a metade do valor de capa, né, o valor de capa dele que não tá aqui, mas eu acho que é 60 e pouco, se eu não me engano. Peguei Pinóquio, Daniel Pop, quando eu fui comprar nada, o Influence tava esgotado, então eu consegui agora pegar na Amazon, saiu por 10 e pouquinho, acho que até menos. E peguei mais outros dois livros, Valéria, A Cidade dos Mil Planetas, eu quero ler o quadrinho, né, da editora Sesi, e aí eu peguei esse livro da Happy Collins, é o primeiro livro deles que eu vou ler, e peguei Matéria Escura, é um livro que eu tava bastante ansiosa pra ler desde o começo do ano, foi lançado esse ano, e o Miojo Geek falou bem desse livro, então eu vou ler e depois vou trazer resenha aqui pro canal. Então é essa a minha dica, o unboxing de hoje da Amazon, eu tô bastante ansiosa pra abrir tudo, pra começar a ler, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem vídeo de alguma resenha primeiro, deixem aqui nos comentários. Beijos, até mais, tchau!